E aí, fala galera! Eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí na minha thumbnail e também no título do vídeo, eu vou mostrar algumas fanarts de Clash of Clans. Cara, essas fanarts são muito insanas e eu acho que vocês vão também gostar demais de conhecer esse site aí, que é um site da Supercell em parceria com a DDNC. Cara, muito insano esse site. Rolou uma promoção de fanart. Então, se você gosta de ver aí a galera produzindo conteúdo, assiste esse vídeo até o final porque tá insano. E no vídeo também eu vou falar sobre algumas informações já oficiais sobre a próxima atualização. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de todas as notificações pra você não perder nada que eu trago aqui. Inclusive, tá rolando uma promoção aí que eu acho que é bastante interessante na nossa aba comunidade. E também, cara, deixa aquele likezão maroto porque, véi, deixando o like, o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te mostrar cada vez mais conteúdos relacionados ao que eu trago aqui no canal. Então, se você gosta, já deixa aquele likezão maroto. E sem muita enrolação, vamos pro vídeo porque, cara, o vídeo tá insano. Fica aí pra você acompanhar porque tem informações já oficiais sobre a próxima atualização. E a primeira coisa que eu já quero mostrar pra vocês é esse site que eu achei lá no Twitter. Eu não lembro bem quem foi que postou, mas tinha uma galera postando lá sobre fanarts, algumas fanarts, e eu cliquei pra ver o que que era e acabei encontrando esse site aqui lá no post. É um site da Supercell em parceria com a DDNC. É um site onde mostra aí um concurso que tava rolando, o concurso cultural. As inscrições começaram no dia 10 de agosto e só acabaram no dia 31 de outubro. E agora, no mês de novembro, eles vão mostrar aí quem foram os vencedores. O site tinha concurso pra todos os jogos do universo da Supercell. Não era só Clash of Clans. Tinha Brawl Stars, Bombich, Clash Royale. Tinha tudo aí, High Day. E quem faz arte, quem faz arte, podia participar. Inclusive, tem alguns brasileiros participando do concurso. E eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que eu achei que ficaria bacana aqui que a gente trouxesse pro Clash of Clans. E eu já quero te convidar a conhecer esse site também. O link tá na descrição aqui do vídeo. Porque vai que você acha alguma coisa que eu não vi. Tem muitas páginas. E a gente pode trocar uma ideia. Se vocês acham que essa tropa poderia vir ou não pro Clash of Clans. Quem sabe, né? E como o nosso canal aqui basicamente é só Clash of Clans e Brawl Stars, eu vou mostrar só sobre Clash of Clans e Brawl Stars. Nesse vídeo aqui, só sobre Clash of Clans. E eu já quero mostrar pra vocês uma paradinha bastante interessante que eu vi aqui, ó. Inclusive, tá aí na capa do vídeo. Que é uma arte baseada aqui na Rainha de Copas. É, Rainha de Copas. Se você não sabe quem é a Rainha de Copas, ela é a Rainha daquele filme da Alice no País das Maravilhas. E fizeram uma skin aqui, uma arte da nossa Rainha do Clash of Clans com a roupa lá da Rainha de Copas. E eu particularmente achei muito interessante. Deixa eu só achar ela aqui pra eu mostrar ela pra vocês. Que ela tá nessa página aqui, ó. Pera aí, achei aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Vai aparecer aí pra vocês a Rainha de Copas. Eu vou dar um zoom pra ficar melhor. Eu vou colocar a imagem aí na tela pra vocês acompanharem. E olha aí, ó. Rainha de Copas no Clash of Clans. Já pensou em skin da Rainha de Copas, Rei de Espadas e sei lá. O Grande Guardião ou a Campeã Real. É, falando em Campeã Real, tá faltando a skin da Campeã Real. E tem a skin da Elza. É da Elza de gelo lá da Campeã Real. Mas essa daí eu vou postar lá no meu Instagram. Que o link tá na descrição aqui do vídeo. Mas quero mostrar pra vocês essas tropinhas aqui, ó. Eu separei duas tropas. Mas tem muita coisa, muita coisa no site. O ideal é que vocês deem uma olhadinha lá. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo. E olha que tropa insana. Já que a gente tem um Rogue, né? Poderia vir aí uma tropa aérea. É, tem o voador, mas é na base do construtor. Mas já pensou uma tropa aérea aí com a corujinha? Ia ficar muito insano. E essa outra aqui que eu separei, poderia ser uma skin do Grande Guardião, véi. Olha que insano aí essa arte. Muito top. E eu achei muito interessante pra ver uma skin nesse conjunto aí, ó. Olha que top aí. Seria uma skin assim. Ou então uma tropa pra fazer um casal lá com a Campeã Real. Já pensou? Ia ser insano. Insano demais. Tem muita coisa nesse site. Muita coisa mesmo. Dá uma olhadinha. Tem coisa pra todos os jogos da Supercell. Muita coisa interessante. Muita tropa que poderia vir aqui no Clash of Clans. Ou que a Supercell poderia pegar essa ideia e criar algumas skins interessantes. E eu já voltei aqui pra minha vila. E eu já quero falar pra vocês algumas coisas que já foram confirmadas e que ainda estão sendo especuladas aqui sobre a próxima atualização. Uma delas é a utilização de mais de uma super tropa. Galera, eu já postei isso lá no meu Instagram. E o Deren já falou isso em alguns fóruns. Que assim que tivesse super tropas suficientes, eles liberariam, tem vontade de liberar no jogo, a utilização de mais de uma delas em uma única formação. Então, já pensou aí, vi a possibilidade de você utilizar duas super tropas de uma única vez. Ia ser muito insano, né? Já postei até isso no meu Instagram. E vou botar a imagem aí pra vocês. Foi uma imagem que eu recebi da galera lá da Indy. Eles sempre estão me mandando conteúdo lá no Instagram. E essa imagem aí veio de lá também. Outra coisa bastante interessante que já poderia vir aí na próxima atualização era alguma construção, né, véi? Alguma construção. Porque, véi, tem muita vila levando PT, muita gente dando PT. Por quê? Porque as tropas ficaram insanas. Aumentou a quantidade de tropas em 20, o espaço lá do quartel. Mas as construções e defesas continuaram as mesmas. Só teve nível aí de Torre Arqueira nessa atualização e de Tesla. Então, eu acho que na próxima atualização pode ser que venha, sim, alguma construção, alguma defesa nova. Até mesmo níveis novos aí do Disseminador, que só tem dois. E pode ser que venha nerf também de tropas, né? Pode ser que eles nerfem aí o Yeti ou eles nerfem alguma super tropa. No caso, o Supercell tá muito apelão. Então, pode ser que venha nerf aí. Que a Supercell tenha planejado algum nerf de alguma tropa pra essa próxima atualização. Outra coisa que a galera tem falado bastante no Twitter é sobre possíveis níveis de heróis. Que pode ser que na próxima atualização venha mais cinco níveis pro Grande Guardião e pra Campeã Real. De fato, essa informação ainda não passa de especulação. Mas é possível, sim, que venha novos níveis aí de heróis. Outra coisa também que a galera tá falando bastante nas redes sociais é a construção aí, algumas mudanças, na verdade, aqui pra vila do construtor, né? Pra base do construtor. Eu acho que a Supercell tem muito tempo que não faz nada na base do construtor. Até porque muita gente não joga aqui na base do construtor. Então, eu acho que a Supercell não tem ainda nem algo preparado pra essa base do construtor antes do CV14, né? Não sei. Mas eu não acho que venha muita coisa aí pra base do construtor. A não ser que seja mudança aqui na qualidade de vida. Já que as coisas na base do construtor são um pouco caras. Falando em mudança na qualidade de vida, já foi anunciado que a Supercell pretende aí fazer algumas alterações pra CVs mais baixos, né? Diminuir aí o tempo de construção de algumas defesas e tal. Então, isso aqui também é bastante interessante, já que a galera precisa ficar full, né? Precisa ficar full mais rápido pra deixar o jogo mais dinâmico. Então, já creio que nessa próxima atualização, muita novidade aí em relação ao tempo venha pras bases mais baixas. E se você ficou até aqui nesse vídeo, meu caro gafanhoto, você realmente é merecedor dessa surpresa. Eu falei lá no começo que não, mas eu não resisti e eu trouxe essa novidade aí pra vocês. Já pensou, véi? Uma mistura de todas essas tropas e tudo isso se transformasse em um skin? Olha aí, ó. A skin da rainha, não. Da campeã real, é? A campeã real ainda não tem skin. E já pensou se essa skin aí da Elza, a skin de gelo aí, viesse pra campeã real? Ia ser muito, muito insano. Eu achei muito top essa skin. E eu tô mostrando alguns detalhes aí pra vocês e mais detalhes delas eu vou postar lá no meu Instagram. Então, se você quer saber mais sobre todas essas artes, corre pro meu Instagram também. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixa o likezão maroto. Compartilha aí pra galera do clã, pra que eles conheçam esse site insano. E se você ainda não for inscrito, já sabe. Se inscreve, ativa o sininho de todas as notificações e aquele trâmite todo aí que eu falo pra vocês. Vou ficando por aqui. Falou, valeu, fui. Fique aí com mais um petezaço lá do Limitado, da galera do Esquece Team, que são muito insanos. E a Pipoca já mandou um salve aí no final do vídeo pra vocês. Falou, valeu, fui. Falou, valeu, fui. Falou, valeu, fui. Falou, valeu. Obrigado.